Programa de Sonia Abrão de anuncia clima insustentável com Patrícia e saída de Manuel Soares, do encontro. Goiás News Notícias. Sim. Mas de longa. Vamos para a notícia. No YouTube, Manuel Soares deve deixar o encontro, da TV Globo, após uma série de problemas com Patrícia Poeta durante o programa. O climão que aconteceu entre Patrícia Poeta e Manuel Soares ao vivo no encontro, na última segunda-feira 3, gerou um verdadeiro racha nos bastidores da Globo. Tudo leva a crer que o profissional vai deixar o programa definitivamente, mas, antes, os dois terão que conviver no programa como se nada tivesse acontecido. De acordo com Alessandro Lobianco, do programa de Sonia Abrão à tarde é sua. Um relatório feito pela Globo na noite de ontem mostra que um impacto muito grande pode acontecer se os dois apresentadores continuarem nessa espécie de guerra fria. A cúpula da emissora definiu que os dois deverão fazer um ensaio para alinhar as pautas, para que esse tipo de interrupção que aconteceu ontem não se repita. Assim que terminar o BBB23, vão resolver a saída de Manuel Soares de forma definitiva, entre maio e junho, mas da forma mais saudável possível, para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras. Online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalo Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo, abaixo da descrição, boas compras. Manuel Soares com Patrícia Poeta no encontro. O clima está tão tenso que Patrícia Poeta e Manuel Soares vão ter uma reunião para alinharem o tratamento um com o outro para os próximos meses. Bom, possivelmente, oferecer um novo projeto para o apresentador, mas sem desmerecer o prestígio do profissional. A apresentadora, por sua vez, continua reclamando nos bastidores sobre a suposta perseguição que recebe da imprensa. Ela também acreditaria que tudo o que aconteceu foi um tempestade em copo de água, ainda mais porque ela pediu desculpas por ter interrompido o colega quase que imediatamente. O Bianco também afirmou que Patrícia Poeta colocou a culpa de tudo o que aconteceu no diretor de imagem, que não se atentou ao fato de que ela poderia passar na frente da câmera. A comunicadora supostamente também já teria pedido a cabeça de outro funcionário que mostrou uma pessoa dormindo na plateia, no ano passado. O que aconteceu no encontro? Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários, logo abaixo, até a próxima e obrigado por assistir. Patrícia Poeta interrompeu Manuel Soares durante uma fala no programa de ontem. O jornalista ficou visivelmente incomodado e chegou a revirar os olhos em frente às câmeras. Um momento que o público considera ser frequente repercutiu muito nas redes sociais. Patrícia Poeta interrompeu Manuel Soares. 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 Obrigado.